A solidariedade tem o poder de unir as pessoas e tornar feliz a humanidade Muito bom dia a todos Quem fala aqui é Afonso Machado, diretamente da rua Luiz Guimarães, 444, bairro Alvaro Heine Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Prometa, Terra e Vila Arca Sistema Solar Universo, tentando fazer mais uma vez um vídeo da madrugada aqui Desejar a todos um bom dia, paz, saúde, felicidade, saúde, saúde, felicidade É o que nós mais precisamos e mais pedimos e rogamos a Deus, a Jesus e a espiritualidade positiva É saúde, saúde, paz, felicidade e vida longa É esse que todos nós precisamos e queremos Bom, senhoras e senhores, nós fizemos, hoje são 5, né? Hoje são 5 de março de 2021 No dia 4, no dia 4, próximo passado, que foi exatamente essa quinta-feira que já se foi Aconteceu a Feira Livre do Alvaro Heine, como acontece todas as quintas-feiras, né? Aqui no Alvaro Heine nós sempre fazemos vários vídeos lá Filmamos os pássaros estrangeiros, a turma lá do troca-troca Que troca televisão por televisão, rádio por rádio, relógio por relógio Celular por celular, bicicleta por bicicleta, enfim, aquela festa lá do troca-troca, né? Na Feira Livre do Alvaro Heine, filmamos as confecções lá Tanto na linha masculina como feminina, adulta ou infantil Enfim, as frutas, verduras e legumes, hortaliças, né? Os frutos do mar Enfim, filmamos o que tem de melhor na Feira, né? Na Feira Livre, para que as pessoas que não podem ir à Feira Que não puderam ir à Feira Vejam como está a Feira, vejam a Feira como é Que as pessoas aí de outros estados Vejam como é que é a Feira do Alvaro Heine, que fica aqui em Fortaleza, Ceará, no Nordeste, né? E também do exterior, né? Conheçam aqui a Feira Livre do Brasil, enfim Nós filmamos a natureza, né? Filmamos cavalos, jumentos, boulos, pombos Pox da Índio, o preado reino, como queiram chamar Preado, preado do mato também, né? Que nasce no mato mesmo aqui, né? Que é oriunda aqui da nossa fauna cearense, da fauna nordestina Nós filmamos lagoas, rios, o mar, enfim Filmamos a natureza, o sol, a lua, as estrelas Recitamos poemas, fazemos músicas Nós mostramos aqui o nosso irmão Serginho Machado Fazendo aqui a faxina da casa dele O jardim do quintal do Serginho O jardim lateral, o jardim frontal Enfim, galera, nós mostramos Procuramos mostrar o que tem de melhor Em nossas vidas, né? Contamos aí histórias Histórias do nosso passado, né? Enfim, procuramos Levar o que ali Já filmamos os coelhinhos Já filmamos galos, passarinhos Já filmamos pombos, né? Agora estamos na fase dos coelhos, né? Mesmo nós filmamos o nascimento de um pombo aí Se você quiser ver o pombinho lá Você acessa o YouTube e digita Inédito, o nascimento de um pombo Repetindo Inédito, o nascimento de um pombo Afonso Machado Assim que você vai encontrar O pombinho saindo o ovo debaixo do pombo Que é inédito Eu não vi ninguém fazer igual Eu vi um cidadão fazendo um Pombinho nascendo lá no Monte Algodão e tal Mas saindo naturalmente mesmo Eu percebi que o pombo estava O pombinho estava nascendo Por quê? Porque o pombo quando me vindo voava logo O pombo, casado porque resolveu reproduzir O pombo de rua, o pombo de Sem dono, né? Mas quando, tanto o pombo como a fêmea dele Quando nos viu Já se mandava Quando eu cheguei aqui, o vi E ele não saiu do lugar Eu percebi, eu tinha calculado o dia Que o pombinho poderia nascer, né? A fêmea dele pôs o primeiro ovo A pombinho, né? Que nós chamamos aqui a pombinho A pombinha foi me pôs o macho Aí, que ele não saiu do lugar Eu já nasceu, vai nascer Fui verificado, estava sambicando assim um pouquinho Aí eu, não vai dar, não vou ficar aqui Pode demorar duas, três, quatro, cinco, seis horas Dez horas para nascer Aí, voltei Quando tranquei o portão lá Que já estava próximo à cozinha da casa Na casa onde eu realmente moro Aí Veio aquela coisa Dez volta lá Que o pombinho está nascendo Daquele pensamento Mas voltei lá Abrei novamente lá o portão Abrei o cadeado Abrei o portão, enfim Cheguei lá Levantei o pomba Assim, o pombinho estava nascendo Aí, para você ver, né? Mas o assunto não é esse Aí não é Não deixa de ser As pessoas me cobrando, rapaz Afonso, fala aí Sobre esse momento Pelo qual estamos passando Sobre essa pandemia Essa questão aí do É, do confinamento Que a inglês tem outro nome, né? Eu até já esqueci Aqui no Brasil é incrível Tudo que acontece Tudo que fazem aqui É É americanizado Norte-americanizado, né? Porque nós somos americanos Somos sul-americanos Geograficamente E latinos-americanos Dialeticamente, não é isso? Mas a turma Traz sempre o norte-americano Para cá Ou seja, o inglês, né? É o que? Esqueci É confinamento Só ficar preso dentro de casa Enfim Então Nossa, aí A turma, rapaz Fala aí um pouco Sobre esse assunto Sobre essa pandemia Como é que está essa situação Como é que faz Para sair dessa Como é que eu vou saber, né? Todo mundo tem sua opinião Vamos já dizer O grande Raul Seixista O grande Raul Seixista O Raul Seixista Consegue Não tem certo nem errado Todo mundo tem razão O ponto de vista Que é o ponto da questão Para Aquela pessoa Que não acredita Na vida após a morte Ou seja Aquilo materialista 100% materialista Aquela pessoa Que acredita Que morreu Acabou Não tem mais nada Além da vida, né? Aí Fica difícil É muito difícil Para você Porque a morte é chata Mas você perdeu a blusa Como é? Essa blusa aqui Força a Gil Machado Que me deu A blusa Do Internacional De Porto Alegre Um time que tem lá Não entonce por ele Mas Gosto dessa cor Gosto do vermelho Sabe? Gosto muito Eu já possuí um time Chamado Mister Pão Que era em duas categorias Masculina e feminina E A modalidade Era futsal Era exatamente Essas cores aqui Branco E vermelho Bom Aí você se apega Uma camisa dessa Você se apega A um animalzinho A um coelhinho A um passarinho A um cachorrinho A um gatinho Se você quiser Pega Você imagina O seu próprio corpo O seu próprio corpo Perde espírito Perde alma Perde tudo Morreu Acabou Não existe nada Além da vida Aí se você é protestante Você já acredita Que existe A vida Após a morte Através da ressurreição O católico também Em outras religiões Eu não tenho religião Aí fica um cara Como eu Que não tenho religião Falar sobre religião De certa forma É até legal Mas Pode Muita gente Que quer dizer Rapaz Esse cara não tem religião Como é que ele vai falar Amém Eu tenho Não tenho Não deixo de ter Sabe por quê Porque muitas pessoas Entendem Uma ciência Chamada espiritismo Que eu entendo Como ciência Ciência que estuda A origem dos espíritos A destinação Desses espíritos Ou seja E a A relação dos mesmos Com o mundo corporal Conosco Ou seja De onde vieram Porque estamos De onde nós viemos Por que estamos aqui Para onde iremos De onde viemos O que estamos fazendo Aqui no planeta Terra E para onde iremos Então é isso aí Aí eu entendo O espiritismo Como sendo Uma ciência Tá Não entendo Como sendo religião Filosofia Como outros entendem Então também não falo Pelo espiritismo Não falo Por religião Nenhuma Respeito a todas Todas Seja budismo Seja islamismo Seja umbanda Seja O catolicismo Protesta de dizer A gente respeito A todas as religiões Eu acredito Que Deus existe Tento acreditar Tento acreditar Porque repetindo O que eu já falei Antes aqui Jesus falou Que quem tivesse A fé do tamanho De um grão De mostarda Ele moveria Montanhas Ou seja Por maior que fosse O problema Você conseguiria Resolver Se tivesse a fé Do tamanho De um grão De mostarda Então Se eu tivesse a fé Do tamanho De um grão De mostarda Eu já teria Extirpado Esse vírus Que está matando Tirando tantas vidas Aqui no planeta Terra Com certeza Então eu acho Uma ousadia Muito grande Da minha parte Dizer que tenho fé em Deus Eu tento ter fé em Deus Eu tento acreditar E seguir Jesus Cristo Mas é uma coisa Muito difícil Porque o orgulho O egoísmo O apego Às coisas terrenas Isso aí Tudo nos afasta De Cristo Nos afasta De Deus E a gente já nasce Arrugoso A gente já nasce Egoísta A gente quer isso Que é aquilo A gente se acha Maior E tal E sabemos Que a única coisa Certa que tem 100% certa Na vida De todos nós É a morte Sabendo disso A gente pensa Que é o tal A gente pensa Que é o tal Aí a gente procura Melhorar o tempo Todo Sabe Procurando Deixar de lado O orgulho Deixar de lado O egoísmo A ganância A inveja Esse tipo De coisa Que só atrasa O nosso crescimento Moral E espiritual E de toda A sociedade De todo De todo O planeta De toda De todo O povo Do planeta Vamos dizer assim De toda A comunidade Do planeta Terra Então fica difícil A gente dar A conselho Muita gente Que não tem gente Que pegar Para falar Sobre assunto Você só fala Sobre galo Você passa Apenas Sobre por ele Bom Senhoras e senhores Se a nossa opinião Servir de alguma coisa Vamos tentar Passar um pouco Aqui do que nós achamos Com relação A esse momento Até que é o momento Que nós temos Que passar por ele Queiramos ou não Queiramos ou não Porque não depende Da nossa vontade Não depende Se dependesse Da nossa vontade Com certeza Que a nossa vontade Queria E todos nós Aqui do planeta Terra Já teria acabado Não teria nem iniciado Mas não depende Da nossa vontade Talvez até nós Tenhamos Contribuído Para que isso Acontecesse Mas De uma forma Involuntária E inconsciente Porque se tivéssemos Consciência Do que realmente Cristo nos ensinou Com certeza O mundo seria Outro planeta Seria um planeta Bastante evoluído E não estaria passando Por esse momento Esse é o nosso pensamento E falar com relação A morte A morte é uma coisa triste Estou mais falando Que ninguém aceita a morte Porque é o desconhecido Por mais que você Tene fé em Deus Por mais que você Acredite em Jesus Por mais que você Seja firme Em seus propósitos Em seus pensamentos Você acredite Na vida Após a morte Você sempre Teme A morte Eu estive perto dela Várias vezes Eu já fui baleado Uma vez Tirado meu peito esquerdo A bala de 38 No peito esquerdo Dá para deixar você Mais ou menos Próximo da morte E eu pedi a Deus De todas as formas Fiz cada pedido Que eu não tenho Para nem falar Aqui para vocês Para não morrer Eu ia pegar Por exemplo Ah meu Deus Não me deixe morrer não Porque eu sou muito jovem Eu tinha 26 anos ainda Eu quero conhecer minha filha Que está ainda na barriga Da minha esposa Ah meu Deus Eu quero ver Meus filhos crescerem Bom Ah meu Deus Eu quero isso Eu quero aquilo Eu sou ainda muito jovem Vou perder isso Vou perder aquilo Bom senhoras e senhores Os pedidos a Deus Nós devemos saber fazer Porque é ótimo Você conhecer seus filhos É ótimo você estar com seus filhos Mas a gente deve pedir Sobretudo a bênção de Deus Para os filhos A saúde Moral Mental Espiritual Né E até material Né A gente deve pedir Não só para os filhos Mas para toda a família Para todos nós do universo Estou citando aqui Apenas como exemplo Né Então eu Eu tive várias vezes Perto da morte Tentaram me matar já Destaca Quando jovem 16 anos Os caras tentaram me matar Graças a Deus Eu não consegui Tentaram me matar Tio pelado Rapaz eu já passei Por várias situações Teve uma das situações Que eu me senti Mais próximo da morte Exceto a missaça do tiro Foi uma raiva Que eu tive tão grande Tão grande De uma pessoa E de uma situação Que aconteceu Que eu não pude resolver Da forma que queria E que era uma forma Que não era Não era a mais viável Deus Soube muito bem Como É evitar Que isso acontecesse Mas na época Não pensava Como eu penso hoje E fui Tentar resolver Queria resolver A situação Daquele De uma forma Bem rígida Queria Enfim A raiva que eu tive Foi tão grande Que baixou Minha pressão Quase a zero Fui bater no hospital Com morto Minha mãe chegou A dizer Deixa que o Afonso morrer Que ele está morrendo No mês Mas se não ajudava Não, vamos levar Para o hospital Colocar o sal Na minha boca A pressão Foi subindo Cheguei no hospital Já tinha melhorado Um pouco lá E fui medicado Recuperei Nunca mais Minha pressão Foi a mesma Nunca mais Eu tive a mesma saúde Sabe por quê? Por causa de uma raiva Se eu tivesse sido Mais crente em Deus Tivesse observado Mais a palavra de Jesus Tivesse sido Mais cristão Mais sensato Tivesse sido Mais humilde Tivesse sido Mais sábio Eu não teria passado Por isso Não teria passado De forma alguma Não estaria com a saúde Abalada Nesse aspecto Da pressão Como estou até hoje Isso é só um detalhe Então Eu vou citar Quando eu estive Baleado Fui baleado Eu estive Ontem E depois Para a saúde Recuperação E depois Para a enfermaria Do IJFG Tudo que o Zé Frota É o maior hospital Municipal De Fortaleza De Fortaleza Do Ceará Aí vejam bem O que é que acontece Lá eu tive a oportunidade De ver pessoas Que sofreram Desse imóvel Pessoas que foram Esfaqueadas Pessoas que foram Atropeladas Pessoas que tiveram AVC Tinha um cidadão Na hora da minha frente Acho que eu já citei Isso no vídeo Que ele só mexia O pescoço Mais nada Não mexia Nenhum dos membros Ou seja Nem os braços Nem as pernas Não falava Aí ele só mexia O pescoço Não falava Tá entendendo Pensa na situação Ele ficou lá No leite De fronte o meu E eu ficava observando Ele não podia comer Ele não podia Fazer nada só Nada Ele nem podia pedir nada Ele pensava Ele raciocinava normalmente Aí eu fiquei imaginando Eu estive nessa situação Quando estava Na sala de recuperação Eu não podia mexer Não tinha força para falar Mas eu sabia Tudo que estava acontecendo Eu tinha muita sede Você perde muito sangue Durante uma cirurgia Eu tive operado O abdômen, o tórico Os intestinos, a coluna O baço, o rinho E o pulmão Mas dá para ter ideia Como eu perdi sangue Aí muita sede Rapaz E eu não tinha força Para falar Os mestres passavam por mim Enfermeiros Eu não tinha força para falar Então eu entendi O que ele estava sentindo ali Ele estava consciente De tudo que estava acontecendo Mas as pessoas passavam Para lá e para cá Por ele Como passavam por mim também No período que eu estive Na sala de recuperação Totalmente consciente Mas nada podia falar Nada podia pedir Porque eu não tinha forças Para falar E ele já estava lá Nessa situação sem falar Então às vezes Aí eu cheguei a pensar Rapaz Será que não é melhor O cara morrer assim Rápido Do que dessa forma Sofrendo desse jeito Esse rapaz Foi internado lá No hospital E a família O abandonou Não foi buscado Eu saí de lá E ele ficou Bom Então existem várias formas De morte Que nós devemos refletir Esse momento É realmente terrível Perdi uma tia Que eu queria muito bem Que eu amava de coração Mas não amo Porque eu acredito Que a matéria morre Mas o espírito continua Eu, meu caro Não estou pedindo a ninguém Para acreditar Nem dizendo que ninguém Acredita de forma alguma Nem estou dizendo Que você deve acreditar em mim Não Estou apenas dizendo Que eu acredito E que a vida Continua após A morte material A morte espiritual Não existe Continuamos E seguimos Em outros planos Em outros mundos Como Jesus Cristo disse Na casa do meu pai Existem muitas moradas Então eu perdi Então eu perdi essa tia Perdi amigos Rapaz Perdi um irmão Que não foi exatamente Dessa doença Pelo menos não foi declarado Mas foi nesse período E de um câncer Que ele vinha sofrendo Ele retirava Surgiu um problema Em um local Era feita a cirurgia O médico dava como curado Nascia em outro local Fazia cirurgia Repetindo o mesmo procedimento Fazia todos os exames Dava como curado De repente Surgia Em outro local Então Existe essa doença Câncer Que é terrível Que mata pessoas Todos os dias E muitas pessoas Passam anos e anos Sofrendo Morrendo devagarinho E as pessoas Estão esquecendo disso Em virtude desse momento Rápido Que essa outra doença Que esse vírus Está trazendo Você está conversando Com a pessoa Que no outro dia Você pergunta por ela Já não está mais Foi enterrado Aconteceu Com vários colegas Mesmo É um absurdo Eu digo É um absurdo Porque ninguém esperava isso Quem era que imaginava Que nós Aqui do planeta Terra Iríamos passar por um momento Tão delicado desse jeito Mas quem era Que pensava Nas pessoas Que estavam nos hospitais Morrendo De câncer Lentamente Outros em casa Porque não tem médico Eu acho Muito engraçado Engraçado Para não dizer outra coisa Você vê Nas propagandas Olha Se você tiver Com sintoma Tal, tal, tal Procure seu médico Aí se você tiver Sentindo sintoma Tal, tal, tal Procure seu médico Claro que não pode ter médica Para que no Brasil Desde quando Nós temos médicos Hein? Tem médico aqui Quem tem dinheiro Quem tem dinheiro Quem tem dinheiro Tá entendendo? Quem tem um bom plano de saúde Pode pagar por ele Mas a maioria não tem Não tem E eu não tenho Se eu sentir qualquer problema Aqui Mande eu procurar A televisão Mande eu procurar o médico O rádio Mande eu procurar o médico Seja lá Que meio de comunicação Mande o jornal Mande eu procurar o médico Eu não vou Nem sair de casa Porque eu não vou Encontrar médico Fui agora A um posto de saúde Há pouco tempo Meu irmão foi também Fazer um exame de sangue Não tinha Essa vacina A gente procura Não tem Só que Ah, não tem Ah, não tem ainda Ah, não tem ainda Não tem ainda Aguardo Pelo amor de Deus Quando é pra vacinar Gato, cachorro É A vacina de rá Os agentes de saúde Vem aqui pra rua Vem aqui pra rua Começa de maneira A vacinação Vai até anotecer Pessoal trazendo Gato, cachorro Pra vacinar Legal, acho ótimo Por que que não fazem? Não estou comparando O ser humano Nem com gato Nem com cachorro Não, por favor Não entenda assim Não estou fazendo Uma comparação Mas estou citando Um exemplo Por que que não Coloca Enfermelho Pessoas Funcionários Capacitados Da área de saúde Pra fazer a vacinação Porque não colocam Nas ruas Também E chamam o povo Das ruas Pra ser vacinado E fazem o controle No cartãozinho Né É muito simples Nos postos de saúde E nas ruas Entendeu? E essa questão De dizer Ah, vamos É vacinar Vacinar Grupo X Grupo Y Depois o O grupo Z Olha Eu tenho Diabetes Hipertensão Depressão E efisema pulmonar E Onde eu vou Procurando a vacina Não tem pra mim Não Você é muito jovem Tem 57 anos Rapaz Onde é que eu sou jovem? Hein? Me diga Com todos esses problemas De saúde Eu não consegui Me vacinar Onde eu vou? Não é Chegou sua vez Ainda não Não tem não É um negócio sério Rapaz Então nós temos Que entender Que depende Nós dependemos Muito A parte de Deus Jesus Dos santos Da espiritualidade positiva Como você preferir Quiser chamar Conforme aí Seja o seu entendimento Com relação Ao mundo superior Nós precisamos De uma vacina Geral Vacinar O povo brasileiro O povo do planeta Terra Total Todos Rapidamente Mais rápido que possível E nos apegarmos Com Deus Com Jesus Cristo Né? E tentarmos aí Superar esse momento Porque Sem a vacina Não vai não Não vai Porque eu estou vendo aqui Quando você estava Só ouvindo pelo rádio Vendo na televisão Sabe? Aí é uma coisa As pessoas te contam Mas depois que você Começa a perder Parentes Vizinhos Amigos Conhecidos Aí é coisa múlia Porque aqui você Começa a acreditar Né? Tinha gente até que dizia Que isso era invenção De polícia Que é um absurdo Então eu acho Que o momento É difícil Mas não é insuperável Temos que superar Como? Você pega na Deus A Jesus E você passa nada Vamos lá presidente É... Jair Messias Bolsonaro Eu não tenho Nenhuma preferência política Gostaria de deixar Bem claro aqui Votei em branco Não votei em nenhum Nenhum outro Certo? Uma turma eu já conhecia Esse novo presidente Eu não conhecia Não sabia nem quem era Nunca tinha ouvido falar nele Estamos esperando agora Que nesses quatro anos Eu acho que já passaram dois De governo Se fizer um bom governo Eu voto nele Se não Eu voto em branco de novo Eu voto em outro candidato Que possa surgir aí Com propostas melhores E com credibilidade Né? Mas eu gostaria de deixar bem claro Sempre para o pessoal Me pensar Esse cara é da esquerda Eu não sou da esquerda Vem da direita Vem do centro Eu não tenho partido político Nenhum Meu irmão Graças a Deus Nem religião Tá entendendo? Não tenho Rapreios com ninguém Entendeu? Eu sou torcedor Do Ferroviário Atlético Clube Tive mais humilde aqui Do Ceará Dos três grandes Eu tenho menos títulos Que a torcida É menos numerosa E sou fã de Raul Seixas Tá bom? Ah você é satanista Rapaz? Não Graças a Deus E a Jesus Cristo Não Se o Raul era Era problema dele Eu gosto das músicas dele Nem todas Mas quase todas Tá entendendo? Nunca dancei rock Na minha vida Mas o Raul gravou Chote, Chachá, Bahião Música lenta internacional Rock internacional Rock brasileiro Forró Gravou muitos forrós Acompanhados pela banda Do Jackson do Pandeiro Tá entendendo? Agora a banda do Raul Ela foi quase Quando assessorada Na época do governo militar As pessoas conhecem Muito pouca obra De Raul Seixas Mas Eu apresentei Durante alguns anos Um programa chamado Carpinteiro do Universo As Melhores De Raul Seixas Já após O fim do governo militar E da censura E onde nós Nós procuramos Durante esse período Que passamos fazendo Nesse programa Em quatro ou cinco Emissoras de rádio FM Mostra as músicas Que foram censuradas Do Raul Que o povo não conhecia Mas Não foi suficiente Mas a gente fez A nossa parte A gente fez A nossa parte Seria melhor dizer Nós fizemos A nossa parte Ou a gente Fez a nossa parte Pois é Conseguimos aí Mostrar um pouco Da obra de Raul Seixas Então não tem nada A ver a coisa com a outra O cara diz Rapaz É porque tem um negócio Se o cara Você gostar De um jogador Que o jogador Não acreditar em Deus Aí o cara acha Que você também não acredita Se você gostar De uma mulher Que não acredita em Deus O cara acha Que você também acredita Eu tinha dois colegas Um faleceu O outro Mudou do bairro Que eram satanistas E todos Colegas de infância Eu conversava com eles Normalmente Tinha até Um interesse grande De saber Como e por que Eles acreditavam Nesse ser Mas Nada Jamais os critiquei Confesso que não aceitava Não me sentia bem Com essa situação Esse nome Não me sentia muito bem Mas Eu conversava tranquilamente Com eles Respeitando o ponto de vista deles Eles falavam De satanás lá Como eles entendiam Por que os seguiam Como era E tal E tal E eu Sempre fiquei Do lado de Cristo Porque acho que Cristo É o melhor caminho É o maior Filho de Deus Que já pisou na terra E é o único caminho Que nos leva a Deus A felicidade E a paz Eterna Enfim É o caminho Da salvação Ao próprio Jesus Cristo Mas os caras Os caras A gente deixou De ter contato E nunca brigamos Por causa disso não Nunca briguei Com ninguém Com o caso de política Também O cara que está discutindo Política Não me interessa Qual o lado dele Mas vamos mudar de assunto A gente sai de perto Esses colegas Como eu também Não me sentia bem Porque é bem difícil É bem estranho Você é criado Sempre falando em Cristo E pessoas que Acreditam em Cristo Ou pelo menos Dizem que acreditam Até muitos Não se comportam Como Cristo gostaria Nós não nos comportamos Mas está todo mundo Amando Cristo Só o fato de dizer Que acreditam em Cristo É bacana É legal Mas você encontra De repente Dois caras Que dizem Ser satanistas Fica meio que estranho Mas você sabe Estranho Batei um papo legal Com eles E já os conhecia Desde criança E um Partiu para o plano espiritual O outro foi embora Aqui do bairro Mas tudo bem O que eu quero dizer Para vocês É que Essa questão De preferência Política Religiosa Preferência De cantores Não tem nada a ver Sabe Eu acho que todos nós Somos filhos de Deus Eu acho não Tenho certeza Irmãos de Cristo Somos os mais novos Irmãos de Cristo Com certeza O maior irmão Que nós temos Pelo menos Que pisou aqui No planeta Terra Jamais pisou Alguém maior Ou melhor Do que Jesus Cristo Então o que eu tenho Para dizer para a galera Lá da A galera que nos abordou Hoje na feira Sobre esse momento Pelo qual estamos passando É que é um momento Delicadíssimo Que ninguém quer Morrer Mas existem outros Seres de morte É rapaz Digamos que acabasse Hoje Esse problema Né Desse vírus Continuaria o que O CA Continuaria o que Os assassinatos Os atrocínios Os homicídios Os atropelamentos Enfim As inúmeras formas De morte A diabetes Que mata Muita gente Então se formos Falar aqui As formas De morte Que existem E as mortes Que existem Todos os dias De formas Distintas Que não estão Incluídas Nas mortes Causadas por esse vírus A morte Vai continuar Sobrevivendo Ou não A esse vírus Nós morreremos Esse corpo Morrerá É claro Que ninguém Quer morrer Mas vamos Voltar Até o último Minuto Com fé em Deus Em Jesus Cristo Procurando Manter esse Distanciamento Social E usar o álcool gel As máscaras Evitar Procurar passar O máximo de tempo Em casa possível Enfim Tomar todas as medidas Cabidos Orientadas pelo Ministério da Saúde Pelos médicos Pelos cientistas Que entendem o assunto Pelos infectologistas Fazemos o melhor E orarmos A Deus A Jesus Cristo Pedir que esse momento Passe Mas que Depois que ele passar A morte Não vai deixar de existir Não Vai continuar existindo Vamos continuar existindo As outras formas de morte Por quê? Porque o nosso corpo É perecível Queiramos ou não A morte Vai acontecer um dia É aquela história Que diz O colega meu ali O Zé do Samba Grande galista Para quem vai O nosso abraço Que ele diz Quem de novo Não morre De velho Não escapa Então não tem como Se livrar da morte Agora ficar Pensando na morte Preso Dentro de casa Liso Sem poder trabalhar Sem poder ganhar uma grana Aí fica Aí a coisa complica Porque você está trabalhando Você não tem tempo Para pensar em morte Pelo tanto doente Você está preocupado Em alguma coisa E uma das maiores dores Que você pode sentir Eu acredito que seja A fome A fome Eu já passei Por muitas experiências Na vida E posso lhes apelar Que uma das maiores dores Sabe Dos problemas Mais difíceis Que o ser humano Tem para enfrentar É exatamente A fome É a indiferença Do próximo Com relação a isso É a falta De solidariedade É a falta De ajuda É a falta De compaixão É o desejo Daqueles Que querem Que você se ferre Agora ele vai Agora ele se acaba Isso aí que nos deixa Bastante tristes A morte Ninguém quer Eu não quero Ninguém quer morrer Ninguém Mas é inevitável Queiramos ou não Quando passar esse momento Se nós não formos Durante esse momento Por causa desse vídeo Nós iremos Por algum outro motivo Quando ele passar Um dia a gente vai Mas é claro Que nós vamos fazer O máximo possível Para permanecer O maior tempo possível Aqui na Terra Por quê? Porque você estando Com o corpo Você pode falar Você pode amar Você pode sorrir Você pode chorar Você pode ser feliz Você pode ser infeliz Você pode ajudar Você pode negar Sua ajuda Você pode Salvar a vida De alguém Você pode prejudicar Alguém Então Esse corpo Que nos é dado Por Deus Por Jesus É justamente Para que nós Usemos o nosso Livre Arbítrio Para fazer o bem Ou o mal Ou seja Ou para estacionarmos Como já chegamos Aqui no planeta Terra Continuando assim Ou regredirmos moralmente E espiritualmente Adquirirmos mais dívidas ainda Tá? Nesse planeta Ou então Para evoluirmos Moralmente Espiritualmente E ao partirmos Partirmos aqui Do planeta Terra Ao deixarmos esse corpo Temos a condição De 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 chegarmos A um lugar Superior Um planeta superior Ao planeta Terra Melhor do que o planeta Terra Mais evoluído Mais próximo De Cristo Tá bom? Ao mundo Mais próximo De Cristo O mundo ao qual Nós nos referimos É um planeta melhor Um plano de É um plano de vida Mais próximo De Jesus Cristo Que nós melhoremos Tá? Melhoremos A nossa Questão A nossa parte moral E a nossa parte espiritual Para chegarmos Cada vez Cada vez mais Próximo de Cristo Por isso Que nós encarnamos Aqui no planeta Terra Encarnar é Ter carne Corpo Fala, né? Olhos para ver Ouvidos para ouvir Entendeu? Como Jesus Falou sempre Sempre citou muito Essa questão de Ouça quem tiver ouvidos Né? E Veja quem tiver olhos Né? Boas senhoras e senhores É basicamente O que nós temos Para falar hoje Nesse vídeo Que nós não sabemos Nem está sendo Tudo registrado Porque esse celular A qualquer momento Ele para Porque o bichinho Real gravou Mais de 3 mil vídeos Não é brincadeira não Então é Esse é o nosso pensamento Vamos Pedir a Deus A Jesus A espiritualidade positiva Aos cientistas Né? Aos médicos Ao presidente da república Aos governadores Aos prefeitos Aos políticos em geral Aos parentes Aos amigos Aos vizinhos A todos que colaborem Para que esse vírus Seja eliminado Para sempre Aqui do planeta Terra Que todos nós Sejamos vacinados Né? E livres Nos tornamos Nos tornamos imunes Esse vírus Nós temos milhares De problemas De problemas pela frente Como orgulho Egoísmo Ambição Né? Milhares de defeitos Aí E outras formas de morte Que não nos impede Que querendo o nome de nós Vamos ter que partir Para outro plano de vida Né? Para um mundo espiritual Então vamos procurar Sermos melhores A cada dia Imitar Jesus Tentar seguir O que Jesus nos ensinou Nos ensinou Porque está aí Você quer ouvir a palavra de Jesus No rádio Você escuta Você quer ler o jornal Tem Você quer assistir a palavra de Cristo Na televisão Tem Qualquer rede social Tem um monte de gente Pregando a palavra de Cristo Então não tem mais desculpa Se você não sabe ler Você escuta a palavra de Cristo Em qualquer lugar E ver também Ver as pessoas lá pregando E tal Dando os exemplos Tem imagens Enfim Vamos procurar Seguir a Jesus Cristo A Deus Né? Porque só se chega a Deus Através de Cristo É impossível Se chegar a Deus Sem seguir a Cristo E seguir a Cristo Não é fácil Mas vamos tentar Amar o próximo Como a nós mesmos E seguir E a Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu e da terra De todo o universo De todo o nosso coração E sobre todas as coisas Que vai dar Tudo certo Mas lembro sempre Se nós não formos Através desse vídeo Siremos de uma outra forma Agora Quanto mais vivemos Aqui na terra Melhor Porque teremos Oportunidades Né? De melhorarmos Cada vez mais Moralmente E espiritualmente Desde que sigamos a Cristo Mas valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal Vamos ver se o sábado Agarrou Olha aí rapaz Pois não é que gravou 35 minutos e 42 segundos Valeu Jesus Vamos encerrar o vídeo Com essa frase Com esse pensamento Que nós O iniciamos A solidariedade Tem o poder De unir as pessoas E tornar feliz A humanidade Valeu Jesus 5 de março De 2021 Tchau, tchau pessoal